Arestas na prática são linhas, linhas regulares ou irregulares, ou seja, linhas retas ou linhas siluosas, do qual, tanto em um caso quanto o outro, você pode estar manipulando-as através das ferramentas mover, movendo aí nos eixos X, Y e Z, ou em rotation, rotação, rotacionando essas linhas baseadas nos eixos X, Y e Z, independente do software 3D que você venha a ter, isso é padrão. Também as arestas são interligadas pelos vértices, que são pontos da edição de nós. Através desses vértices você consegue estar aí mudando a direção e até a forma das arestas. Então, através do software 3D aí você consegue estar manipulando através da edição de nós, que é na realidade a edição de poder estar manipulando os vértices, e os vértices uma vez mais são o quê? Os pontos que interligam as arestas. Podendo dessa forma estar aí, está trabalhando de diferentes formas. Vocês estão visualizando aí algumas modificações em cima de um modelo 3D, com base nas arestas, no software 3D Studio Max. O padrão de manipulação e edição de arestas é o mesmo, independente do software que venha a ser. É de suma importância entender como funcionam essas linhas que formam uma grade armada. E aí E aí